Conta pra gente, como que começou essa missão? A história do MIM, Missão Interior de Minas, começou de uma maneira muito interessante. Ela veio a partir de uma inconformidade de uma missionária. A missionária Angélica Naira havia feito o CTM-DT, e ela foi fazer o prático dela em Portugal. E quando ela voltou pro Brasil, o coração dela estava muito inquieto de permanecer aqui, sem fazer nada, depois de um tempo, vivendo na prática o que era o projeto missionário. E aí, ela foi então pra cidade de Lamin, ajudar um casal de pastores, que estava trabalhando com uma implementação de igrejas naquela cidade, que é do interior de Minas. E assim, eles iam fazendo o trabalho de forma esporádica, tentando fazer impactos evangelísticos na cidade, porém de uma forma diferenciada. Em Minas Gerais, existem aproximadamente 70 cidades, 70 municípios, que têm menos de 6% de cristãos protestantes. E a maioria dessas cidades também tem um baixo PIB per capita, ou seja, são cidades carentes, né? São cidades que não têm uma riqueza expressiva em relação aos seus habitantes. Não adianta você levar a palavra de Deus, princípios bíblicos, e não atender as pessoas nas necessidades sociais, culturais que elas têm. E aí o Minha adquiriu um outro formato. E aí nós fazemos, então, viagens mensais ou a cada dois meses. Geralmente são finais de semana e nós fazemos um impacto evangelístico com um dia de ação social. Então nós temos diversas oficinas, oficinas de beleza, o Kids Games, que é uma oficina voltada para crianças com atividades em grupo, levando princípios bíblicos para que essas crianças entendam esses princípios e possam praticá-los no seu dia a dia. Fazemos oficinas com adolescentes, que é o Conexão Jovem, também levando princípios bíblicos. Fazemos oficinas de artesanato, principalmente para as mulheres, donas de casa, que às vezes precisam também de uma renda extra. E quando nós vamos em comunidades muito carentes, que não podem nem sequer pagar 50 centavos por uma peça de roupa, essas roupas são doadas. Já visitamos mais de 20 cidades e o nosso objetivo é atingir essas 70. Então nós temos testemunhos de vidas transformadas, de relacionamentos familiares transformados, de pessoas que estavam com a sua autoestima completamente destruída e ali num momento, fazendo a unha, fazendo uma escova, tiveram a sua autoestima resgatada. E nós temos pessoas no MIM, que estavam passando por um processo de depressão e que resolveram enfrentar isso e fazer uma viagem missionária, e o próprio voluntário, durante a viagem, foi curado, foi transformado. Quando eu cheguei lá, Deus agiu na minha vida de uma forma tão intensa, tão intensa, e ter a certeza de que mesmo distante dele, ele sempre me ouviu e ele nunca deixou de me amar, foi tão real, a presença dele ali naquele momento, era tão palpável, que eu não tive dúvidas e ali mesmo eu entreguei a ele novamente. Qual que é o significado de você integrar a Missão Interior de Minas? Olha, Thalita, pra mim, significa muita coisa. Hoje o MIM ocupa, assim, grande parte do meu tempo, porque hoje eu atuo como uma das líderes do MIM, sou a líder da área da saúde, eu sou cirurgiã dentista, e durante a minha formação não via a hora de me formar, porque eu queria formar pra fazer ação social e pra fazer um trabalho missionário, eu queria que a minha profissão fosse um instrumento pra isso. E assim que eu me formei, eu fui correndo procurar algum projeto pra eu me integrar, e quando eu encontrei o MIM, eu me apaixonei. Então, assim, o MIM é uma grande família, aqueles que tiverem o privilégio de conhecer o pastor Antônio, toda a família deles, são muito receptivos, e você vai ser abraçado, eu fui abraçada. E foi isso que eu fiz, e a partir dessa viagem, eu não tive mais depressão, o meu quadro mudou completamente, a minha vida realmente foi transformada, e eu tenho orgulho em dizer que em 2017, no mês de abril, eu estava internada no CTI, com risco de morte, eu vou estar sendo batizada, pra honra e glória do Senhor, e esse é só o início de um mundo que tem pela frente, ao lado do Senhor. E é lindo ver que você está usando os seus dons, né, como cirurgiã dentista, e também o seu chamado pra poder abençoar tantas vidas. Um grande desafio que nós temos é levantar recursos pra permitir que esse projeto continue da forma que ele tem sido feito e possa também ser aprimorado. Eu acredito que Nova Minda, que foi a penúltima viagem que nós fizemos, foi a que mais me impactou. É um povoado bem pequenininho, pertencente à cidade de Japonvar, no norte de Minas, ali bem na divisa com a Bahia, e nós sabemos que a condição social daquela região de Minas é um pouquinho mais precária. Então os moradores dali, eles vivem basicamente da colheita do café, então eles migram do norte para o sul de Minas, em direção a São Paulo, pra colher café, abandonam tudo, levam as suas famílias, levam os seus filhos, ganham muito pouco. Se você não conhece, se você acha que Deus não está te ouvindo, ou que Ele não te perdoaria, Deus já te perdoou, Deus está te ouvindo e Ele te ama muito. Só está esperando você dar um passo pra Ele poder mudar a sua vida inteira e continuar dando todos os passos na sua vida ao seu lado. E a nossa oração é pra que vocês continuem profetizando vidas pelo interior de Minas Gerais, abençoando muitas vidas como vocês têm feito. Muito obrigada! Talita, nós que gostaríamos de agradecer a Igreja Batista da Lagoinha, a Rede Super, pelo espaço aberto, pra divulgação do Min, pra divulgação de um projeto que visa levar o amor, né, como está aqui na nossa camisa, distribua o amor por onde você for, está aqui embaixo, e o amor que nós levamos é o amor de Deus. Agradecemos a Lagoinha também pelo apoio que ela tem nos dado com o espaço físico que nós precisamos, é muito importante, queremos convidar a todos a se juntarem ao mim nessa missão, viajem conosco, vocês serão muito bem-vindos, e se querem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, nos sigam nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu já estou seguindo, inclusive. Que Deus abençoe muito vocês, e até a próxima, viu? Vai ser um prazer ouvir mais novidades daquilo que vocês têm feito aí pelo interior de Minas. Um beijo! Então vem por mim, vem fazer parte dessa missão, que Deus te abençoe muito! Tchau, tchau!